Avançando aqui no aquecimento, vamos falar dessa foto aqui agora, ok? Com a ponta dos dedos da mão, segurar suavemente a ponta de cada dedo do pé e rotacionar três vezes no sentido anti-horário e três vezes no sentido horário. Lembra que eu falei agora de pouco sentido anti-horário e sentido horário? Então você pede o seu cliente aqui, você pega suavemente anti-horário três vezes, horário três vezes. Pega o outro com delicadeza, três vezes anti-horário, três vezes horário. Quanto mais sutil, quanto mais delicado você fizer, mais você vai relaxar o seu cliente. Esse movimento aqui dá um relaxamento absurdo, sabe? Pega e volta, três vezes anti-horário, três vezes horário, ok? Opa, é assim que eu estou dizendo aqui nesses movimentos.